Olá pessoal, mais uma vez, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Alex Tutoriais, mais um vídeo Pessoal, o vídeo de hoje é bem simples, tá? Mais uma vez aqui com o J4 Core E aqui vamos estar habilitando a porcentagem da bateria que fica lá em cima, tá? Não está aparecendo, então vamos estar habilitando ela aqui, ó Então aqui pessoal, vamos vir aqui, ó Desce aqui a barra de notificações, novamente, tá? Desce E aqui em cima, clicamos na engrenagem E aqui, ó, vamos vir aqui, ó É, visor Dá um clique em visor E aqui pessoal, está, ó Exibir porcentagem da bateria, tá? É só ativar, ó Aqui, ó, tá? E já aparece lá em cima, ó Então é bem simples de estar fazendo, tá certo? Então é isso pessoal, o vídeo de hoje foi esse Se você gostou, não esqueça de deixar o like no nosso vídeo também, tá? Pra estar nos ajudando com o canal, tá certo? Então, o nosso muito obrigado, um forte abraço E até a próxima